Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a opção de calendário ou então de agenda de dentro do aplicativo Nestor Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar nessa configuração para você estar realizando Bom, o que é que você vai fazer? Vai vir até as configurações do seu dispositivo Logo após isso você vem até em apps Dentro de apps você vem até em ver todos os aplicativos Em seguida procura pelo determinado aplicativo aqui no seu dispositivo Logo após ter encontrado você vai selecionar ele Selecionou aqui o aplicativo Vai estar vindo até onde tem permissões E dentro de permissões vai estar em permitido a opção de agenda Você seleciona a agenda Vai aparecer permitir que esse app acesse a agenda do seu celular Então você vai estar colocando não permitir E a partir do momento que você coloca não permitir Já foi desativada essa configuração aqui dentro do seu celular Então é uma função bem simples de você estar realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal para vocês E até a próxima família Jotecfone E até a próxima família Jotecfone